Opa, estamos ao vivo, belezinha aí pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que o BuraGames está no ar, o BuraGames está no ar, fazendo o encerramento de diferenteada, que estamos no ar, vamos lá jogar mais difícil jogar o Brawlhara um pouquinho, faz um tempo que a gente joga, melhor do que jogar aqui, melhor do que aquele Battle Royale de magia, e que outros jogos aí, está na vontade jogando, vamos lá, vamos jogar de Warzone, só que não, Warzone a gente joga outro dia de novo, aqui eu estou muito afim, eu já peguei passe, já peguei o Revel, então, tá, que negócio, já fiz o que eu tinha que fazer, já não interessava mais tanto, então, vamos fazer uns testes, vamos testar o RDXD, esse canhão, tentar colocar essa aqui, né, que é o Iron Machine, que é esse bom, e continuar com esse helicóptero, vamos ver que a gente vai colocar esse aqui, né, se os caras começam a chamar essas porra aqui, a gente usa esse, o Napal achei uma bosta, esse aqui atiraria, não testei ainda, avante, avante, né, vamos ver o RCXD, né, aqui, aqui, tá com as maiores classes que a gente joga, eu pedo que essa referência eu gostaria de gostar, Staller, 2 e a 12, que é meio Romero, vamos lá, vamos botar uma AK, a gente tem busca dela, da AK 47, precisa ficar feita, MP5 eu achei uma bacana, e AK que é o maior fuzil que eu achei, esse M4 que eu julguei no começo, mas depois, é aquela A12 semiautomática, A12 Bolt também, não, aquelas corpos, eu quero colocar essa operadora mesmo, foi o que eu mais gostei, é essa aqui, eu prefiro essa aqui, essa aqui é mais escondida, a Song, eu vou tentar, vamos lá, vamos usar um pouco desse aqui, depois a gente vai por esse aqui, só que eu não vou jogar esse mapa do Geo não, que eu não gostei, esses mapas aqui, até todos são aceitáveis, apesar que aqui no deserto, mas é 380, é 50,50, pode ser tanto ruim, vão ser bons, é 380, ou vai ser muito bom, vai ser muito ruim, igual o Miami, o outro também, pior que os 3, é 380, né, o do naviozinho é bacana, é, vamos, amanhã no Moscou, é Moscou, vai, não sei, velho, já que o Miami é o mapa mais bonito, né, todo mundo é recrutado, todo mundo é a mesma coisa, a gente tá jogando com algum campo, é, não, a gente não tá jogando contra o Royale, acho que pelo, Anon, Anon, já vi esse Anon em algum lugar, velho, pronto, ele quer jogar, quem sabe, né, quem tá jogando, ele raiar story, o Wondep, o Wondep não conhece tanto, né, o Bruno Capri também tá jogando, quem sabe, a gente, vamos ter que ver se vai bater, né, as horas, né, as lives, alguma coisa, ué, ué, escolheu outro mapa, como assim, Miami, foi o, ué, 0.3, eu falo que é o KD 0.3, ixi, não, esse fô, tô mal, hein, dá pra ver, um, tem, né, o Imensus 3, é meio, é meio coisa, corta, é, a gente tem até a visão meio grande, hein, ah, aquele negócio da resolução também, ah, tá, torce pro, 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 pro outro anúncio fica assim, né, que, eu lembro que a gente ia testar as pistolas, ai, eu fiz o filme mapa mais curto, vai dar muito ruim aqui, é um pouco de pistola pra gente, coisa, velho, o problema é as bonecas, as bonecas tem que, tipo, deixar, tipo, separado, tipo, ah, ah, vamos dizer, é, tal, tal boneca vai ser tal lado, e tal, e, outros bonecas ser ligados, porque todos os bonecas igual do outro, do mesmo lado, fica meio, uma coisa meio, joga a granada, um, 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 e, um, e, o um, e, 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 Dá um tiro na cabeça e dá pra ver se de verdade você vê se vai ser 3 Virou respawn, não tem nem me der se virou respawn não Aí eu vou, virou respawn, boneco nasce e eu corre pra ele Igual eu falei, não tinha ninguém aqui, do nada cada respawn do nada Ah meu deus, o jogo me ferra mesmo, o jogo maravilhoso do caramba É, esse vídeo da granada pra mim tá muito feio Eita porra, o impacto do fio, algumas coisas não Que isso, eu não tiro tudo que é errado Aqui é uma cabeça, velho Ó, forte essa arma hein Tô ficando sem bala, não tem caixa de município Isso aqui é uma caramba Não Não, mano, o cara tá respawno no meu cunho ali, o cara tá respawno nas minhas costas, velho Ah, que bosta, velho Puto, eu fico puto, velho Puto, eu fico puto, velho Dá respawno na frente, não de... Costa, velho Tá pronto, vai começar, vai começar os... Onde que eu nasci, que nem sei onde que eu nasci nessa merda Ai meu foda Tensado, mas também o cara tá meio aí Meu Deus, essa é... Essa é, é meio ruimzinha hein Aí o cara vai nasci do nada aqui, né Nas... Nas... Nas costas Ah, a pistola aqui é ruim não hein Vem mais perto por favor Ah... Uns ba... Não, eu tô... Uns barulho bizarro nesse jogo Puxa, eu acho que eu toquei muito longe Ah, que beleza, eu sabia, eu vi mano, bem que eu vi pra eu ver o que eu ignorei Não, 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 não Ah, tá bom velho Ah, tá bom velho Não, 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 não Ah, cá tá de dose Ah, tá bom, não, não, não Ah, boa, obrigado hein Dô um monte de chute de pistola aí e não mato, caminando Caramba Caramba, vai ser que pariu velho Como você acerta no mapa Cara, está nem aceitando a minha cabeça Veio, aí eu acerto na cabeça e não conta né Engraçado que eu dou o tiro de sniper e dá hitmark do cacete, meu peito pra cima, o cara me dá um tiro nessa... Olha como que faz pra ir lá em cima, pra tocar o saber. Vendo alguém que carrega a arma aqui. Peguei esse negócio, conquistando R2. Ele empurra, ele empurra. Filho da puta, destruiu meu carro. Olha que jogo continuoso, velho. Ah, tá bom, tá bom. Ah, cfd jogo, parado. Ah, cansei essa pistola. Meio boa. Vamos ver se a auto é boa. Olha o silenciador que torna amigo mesmo, tem que negócio. O respaldo desse jogo é meio bizarro ainda. O respaldo desse jogo é meio bizarro ainda. Handleanel. Que Radar!" Missão és Cai?" Eu tenho uma fã. Exce que... Se você descanso agora... Ela vai chegar e vamos tirar seu corpo. De benefits os tempos e descanso também! Um flores e todas! Tá bom? não dá secundária não dá não, secundária é secundária não precisa dar um susto no carro e depois não precisa falar mais nada estamos matando pra caramba com a pistola agora impressionante, só que eu tenho de cair só com um time ruim meu deus mano, vocês botam meio bosta estou vendo o cara correndo aqui e morreu ele está conando no canto do mapa cadê os caras? por isso que é ruim o mapa, o mapa é muito grande você não acha os caras? tranca mesmo cadê os caras? cadê os caras? e o caras vai dar respawn nas minhas costas é aquele negócio, é aquele negócio ah caramba chame 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 boa mãe de resto ruim 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 pra cacete ruim ainda elogio ver essas porra ah mas muito ruim já peguei o bagulinho mas não deu pra usar né isso a gente tem que pegar o bombardeiro né foi isso que eu queria dominei o domineiro é melhor eu não estou tentando pegar os chave gunner tem que tentar matar e não morrer então a gente deixe ele de novo e não colocar o vant mesmo a beleza que aqui tô tudo beleza parabéns nossa meu deus do céu que nojo ah beleza o jogo falo de achar aqui é esse negócio os caras apesar que só tem pouco mapa tem pouco mapa quando eu não vou o outro dá pra pensar que o do navio é bem melhor aqui o outro lá do 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 nossa da neve é muito zoado é que lá o mapa é o mapa disparado é moscow pelo amor de deus não é o mapa bom mas tá muito ruim de achar os caras é maior demais para achar os caras que droga mano é meio difícil de jogar com o pessoal lá velho com o de cop com o hayashi não sei o que eles estão jogando se a gente tiver na live deles fala o que eles estão jogando a gente tem que tentar para ver se a gente consegue entrar no meu na sarra lá o jogo minha arma é o nosso principal o que eles estão jogando e não é dominei 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 é melhor meu deus que cara fez cara de coisa Ah meu sério, o cara tancou um monte de tiro de arco, que mentira velho, é por isso que eu não consigo pegar os barulhos com os tricks, o jogo é o maior mentiroso, o jogo é o maior jogladão do cara, começou a tacar essa granada Onde o cara tá velho, meu deus, não sei o cara do time, puta que pariu mano, o cara do time passa do lado do maluco, beleza né, o cara do time passa do lado do maluco, não faz porra nenhuma Tem um telefone aqui ainda, vamos lá Ai meu deus, eu estou de estreco Perfil vando de namorado Ah, eu errei o outro Com essa doze, é a melhor vez que eu pensei que essa doze não vai, já tem maluco falado no time É o novo? É o novo? É, é o novo em três, é o beta né, alfa, alfa de reda É o novo O beta é uma coisa Ah, eu sou o melhor que eu sou Meu deus, a pessoa É, eu não esperava ficar por esse aqui É, é doze É, doze é secundária, velho mano, olha a velocidade que essa porra tira É a origem doze dessa porra, velho Múltiplos inimigos, 5 plantas Hustle, artilária, atingida Ative 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 Ah, meu Deus do céu. Foi certo, tava quase morrendo, tá certo! Me levou uma dosada nas costas, cara. É, ele tá ali. Ah, ele morreu, cara. Pô, meu patrocard, pô. Carrega, carrega! Carrega! Caralho, é doze? Isso aí é ventilador. O que que é? O que que é? O que que é? Onde eu posso ficar escondido aqui? Eu sei que os caras não vão nascer. Acho que aqui os caras não vão nem me confiar. O carrinho... Não, 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 não. Só não pode dar triagem que tem esses caras. Eu tenho que achar o inimigo ali. Que ícone de... Váuul! O que que é? Ná, pete, ópera 15 reais. Que ícone de 30. Que ícone de 30. Na... Joga só prova expulsão não. Não sei se pegar pra essa porra aqui. As duas coisas, né? Tem um sniper. Já dá porra, rapaz. Não vem de granada, deu muitos negros. Ah, não acredito. A granada é muito merda nesse jogo, velho. Você acertou no fio. Caraca. Ah, tá fudido. E o time tá perdendo ainda, velho. Ah, meu deus, que time horroroso do caralho, velho. Só cai com o time merda, velho. Pra balancear, não só vai ficar com um monte de bot só eu jogando e carregando. Chama a doze, meu filho. Carrega, carrega. Não tem mais, morreu. Carrega, carrega. Ah, tem outra ali na frente, velho. Ah, mano, tá atrás da paredes. Eu vou um tiro. Tem alguma coisa aqui? Tem. Ah, tem uma atrás. Ah, tá. Tem uma atrás. pegou, hein, filho. Ah, mas eu tô muito longe do helicóptero, velho. Que caralho que é isso aqui? Não, não. Olha onde caco, mano. Isso aí lança míssel. Como que eu quero acertar o bagulho do míssel no teto? Meu deus. Deixa melhor, né? Você vai reclamar? Não, não. E a gente tá pegando um time desse, velho. Que beleza, velho. É o seu. O meu primeiro não coloco no teto, né? Não coloco no lugar que... E aí, caralho. Agora vai se roxar. Tanto... Tava com a minha arma. Tanto... 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 A foda é que você mira pra um pra baixo. Tem que mirar pra baixo. É, eu sei. É o problema que eu tenho. Oxe. Você se matou? Não, o cara tá... Ah, o cara tá com um bagulho mais... War Machine, que é uma granadeira, velho. Ai, fodeu, velho. Ai, morreu. Caralho. Começou, velho. Começou os cones conar no canto do mapa. Igual um imbecil. Por isso que tão ganhando, velho. Jogando desse jeito, igual os cones horroroso. Isso é jogo de bot, velho. Sabe jogar porra do jogo. Conando igual um imbecil. Caralho. 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 As canas tão pungindo da minha dança. Tão tantos? Caralho. 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 Não dá não, eu e esse maluco jogando só. É, só tinha medo. Vamos jogar da partida. Tá tudo nascendo ali perto. Ficando positivo, já tô feliz. Quase 10. Os outros até saíram. Também o objetivo. Eu peguei 25. O cara tem matado quando pegou. Eu morri de 14, peguei 25. Death é morte, não é? Isso aqui você faz em inglês. Eu sei como que é Death. Onde que tá? Aqui ó, ali embaixo. Embaixo ali ó. Aqui também. Essa 12 AK combina. Esse mapa é mais ou menos curto. Essa aqui seria uma boa também. Tem a Rambona também. O cara é pior que essa 12 é muito forte. É forte mas diverte. Qual? É, só nos anos 80. Esse mapa não curto muito não. O mapa é meio poluído, meio ruim de chegar ao carro. É um mapa bonito. Então o mapa não é tão pra camper. Só que também tem uns lá que é pra camper. Mas sei lá. Mas é um mapa muito ruim. Muito grande pra só 2v2. Depois vou colocar, depois dessa aqui, vou colocar os mapas maiores. Não parece que o mapa do mapa. Não, é um jogo ruim. Não, infelizmente tem que polir a movimentação e o gráfico. Tem gente que acha que a movimentação tá boa. Nossa, o cara atende muito de jogo. Na moral, o cara fala que esse jogo tá bonito. Não, vem pra uma Alpha tá bom. Mas tipo, isso podia ter feito melhor. Vamos ver a beta. Eu quero ver a beta. A beta praticamente é o jogo feito. Se a beta tiver a mesma coisa aí é igual o pessoal que falou. Preguiça. Não, mas assim, comparado a Alpha do outro, a Alpha do outro tava bem mais bonito. Apesar que foi modo 2x2. Só que tipo, tem que ver a beta. A beta que interessa. A beta é a mesma zona aberta. Tem muito detalhe, tá bom. DJI, você está fechado. A beta se fala muito de jogo, é a beta. Você vai pegar esse jogo? Eu não, eu comprei o outro lá. O cyberpunk. Já, é igual a essa vez que aumenta. Não confio muito não. Porque agora está tendo essa... Um rato. Um rato. Um outro tinha, também. Olha que Alpha. Deu a volta. Ah, olha isso. Só tem 4 que chegar a bot. O mapa desse tamanho 6x6 é muito pouco velho, esse mapa devia ser 10x10, 10x10, 6x10 é muito pouco velho, o mapa é muito grande Volto no mapa inteiro pra achar o cara, o cara deve estar no canto do mapa Caramba, os caras quitando todo, na moral, os caras quitando de uma beta, tem que ser muito imbecil pra quitar de uma beta Cadê os malucos velho? Boa mano, vai tomar no cu, eu vou sair velho, na moral, não vou ficar em flash da morta desse jeito não velho Os caras ficam se escondendo velho, porra, mano, isso é jogo de tiro, não um jogo de fica escondo Ah, muita botice, na moral velho, ah, não dá não velho, na moral, tem gente Tem gente que, pelo amor de deus, ah, não sabe jogar na moral velho, muita gente, muito Eu sabia, eu sabia que os caras começaram a campear velho, ela parece do nada quando você está de costas, ah, coisa ruim do caramba Mano, mano, coisa de bote do caralho velho, se fuder, joga igual gente, seus filha da puta Moral, nojo do caramba Ah, que beleza, olha que eu vejo Ah, beleza, mano, não, não, engraçado, os caras da respawn, mano, mano O respawn desse gel tá uma bosta ainda Ah, mano, eu vou sair dessa partida, não dá pra ficar numa partida dessa com 4k não, e ficar tudo num canto parado velho Os caras não andam ainda velho, na moral velho Tá ali atrás fazendo um jogo, o cara parado num canto, um mapa gigante desse, o cara no canto parado Igual um imbecil velho Ah, o maluco não sabe jogar na moral velho Jogar arcade, o cara acha que tá jogando um jogo tático velho Vai jogar Resident 6, quer jogar jogo tático Ah, meu Deus, vai vira o mapa Você dá uma volta, tem que virar de novo, o mapa vira Ai, meu Deus do céu Obrigado, pega mesmo a minha tag, seu filha da puta Mentira, mentira Ah, que merda Não, essa arma, eu preciso tirar essa mina mesmo Quer saber mesmo Ah, não vai entrar cara não né Não vai entrar cara não né Vai ficar só esses 4 Ah, vira de novo Vira respaldo, virou respaldo, não virou Nem me desce O respaldo não virou velho Mano, eu fico puto Porque eu tenho que dar a volta no mapa inteiro Eu acho um filha da puta velho Aí o cara E do nada o cara tá nas suas costas velho Sim Aí, olha isso que eu falo Do nada o cara tá nas suas costas velho O cara da risco tá nas suas costas velho Que merda mano Tá tomando o cu mano Fico puto por isso velho Ele tá escondendo o mapa inteiro velho Igual um zumbi Fico agachado mesmo Campeando igual um retardado mesmo Pra ver o que acontece com você Sai, vai pra outro lugar sua filha da puta Ah, sai do meu pé Eu odeio quando tô Tô coisando velho uns caras no mesmo lugar que eu tô indo É só pra falar pra aqui velho Ai meu Deus Mano, deixa eu ver se tem um aqui Se for um cara que eu tô pensando Ah que beleza velho O cara deve tá confiando pra caramba mano O cara deve tá confiando pra caramba mano Sim, se você quer 12 não Se você quer 12 não, seus 12 serve pra de perto Tá bom, vai cagar assim na cabeça do caralho O cagão É um cagão É um cagão Tá bom Tá bom, o cara me dá um tiro me mata Boa Eu dou um monte de tiro neio e o cara não morre O cara me dá um só me mata Caramba Onde que o cara tá velho Já começou Pó, eu sei onde esse filho da puta tá Eu vou pro Onde é que esse filho da puta Eu sei não se conta mais ou menos Agora o problema é tentar ir naquele cagre Sniper velho Sniper canterando como sempre No canto, provavelmente não canta. Você quer achar que canto que esse cara tá. Hostile spy plane established overhead. Multiple hostiles spy planes detected. Hostile spy. não é o nome? A gente me perdeu, ai meu deus velho Eu não peguei muito Ela pegou 17, ela pegou 20 e pouco Esse sniper ai ta matando esse jeito ai Boa, obrigado hein Nossa O jogo deu erro, o jogo deu erro Vamo ver se a gente começar a gente Ai meu filho da erro Ai meu deus Seu sério velho Sério, a da erro vai travar Mano esse video game ta uma bosta Tchau 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 Tchau